Os deputados estaduais do PL, que tiveram seus mandatos cassados por decisão do Tribunal Regional Eleitoral, sob o argumento de que o partido infringiu a lei das cotas, apresentaram o recurso chamado de agravo regimental, que serve para que o juiz, no caso aqui o tribunal, que o tribunal esclareça bem o acórdão que foi publicado. Os deputados ainda podem recorrer da sentença ao Tribunal Superior Eleitoral, mas, e ainda tem a favor deles, a PEC da anistia que tramita na Câmara dos Deputados, que anistia todos os crimes, sobretudo os de cotas, relacionados à eleição do ano passado. Um dos deputados que recorreram, todos recorreram, é o deputado estadual Carmelo Neto. Pergunto a ele aqui agora, deputado, o senhor já admitiu a possibilidade de deixar a Assembleia? Olha, é uma possibilidade real, mas na minha concepção, remota. Nós fomos cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral, mas ainda tem um longo caminho a se percorrer pela frente. Nós vamos apresentar, como o professor Edson falou, os embargos, embargos infringentes, embargos de declaração. Um desses embargos tem efeito modificativo, então ainda cabe o recurso via embargos no próprio Tribunal Regional Eleitoral. A decisão foi publicada no Diário Oficial há poucos dias, portanto ainda estamos dentro do prazo de apresentar os embargos. Caso o julgamento dos embargos chancelhe o que já foi decidido pela corte, o processo vai à Brasília e a gente recorre no mandato ao Tribunal Superior Eleitoral. O placar aqui foi muito apertado, foi 4 a 3. Vale ressaltar que tanto o presidente da corte quanto o relator do processo, o demarcador Ramon Donato e o demarcador Inácio Cortes, votaram contra a nossa cassação. Então eu tenho certeza que com tudo que foi apresentado, a nossa defesa em Brasília com certeza será em base de votos brilhantes que nós tivemos no tribunal, tanto do relator quanto do presidente da corte, que fizeram votos excepcionais, que destrincharam acusação por acusação de que o partido tivesse cometido algum tipo de ilicitude, algum tipo de fraude. E os votos deles deixam claro que não houve nenhum tipo de irregularidade, não houve fraude, portanto não há a cassação de nenhum dos parlamentares do partido e é por isso que a gente vai batalhar, é por isso que a gente vai lutar. Deputado, conhecendo como nós conhecemos a estrutura partidária aqui no Brasil, os partidos são realmente cartórios, partidos têm donos, infelizmente, que não deveriam ter, são os dirigentes do partido que elaboram as listas de candidatos. O senhor particularmente sente-se frustrado em não ter acompanhado mais de perto esse processo de elaboração dessa lista? Olha, realmente quem monta a chapa do partido, quem escolhe os candidatos é a direção partidária. Eu não faço parte, não fiz parte durante o período eleitoral da direção partidária, da executiva estadual, da comissão provisória do Partido Liberal no Estado do Ceará, portanto não participei. Mas, é evidente que o presidente do partido, Ascelon Gonçalves, ele na própria votação do Tribunal Regional Eleitoral que manteve a sua elegibilidade, fica claro que não houve fraude, porque quem administra, quem monta essas chapas eleitorais, isso em qualquer partido, é o dirigente partidário, é quem comanda o partido. O professor Ascelon foi candidato, ele sabe muito bem disso. E quando o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará decidiu manter o presidente estadual do partido elegível, ou seja, não achou fundamento, não achou prova que pudesse o responsabilizar sobre uma suposta fraude que tenha acontecido na chapa, que não fui eu, nem os deputados eleitos, mas a direção partidária que montou, é na verdade a prova cabal de que não houve nenhuma irregularidade. Manter o presidente estadual elegível é a prova de que não houve fraude, porque quem monta é o presidente do partido. Se não houve responsabilidade, responsabilização da parte dele perante o próprio tribunal, que não encontrou indício, que não encontrou nenhum tipo de dúvida quanto à sua conduta na montagem da chapa, é evidente que não houve fraude. Então, se não houve fraude, não se punha os deputados que não participaram da montagem da chapa, que não fazem parte da direção partidária, por um erro que não aconteceu e que só quem sai penalizado com isso é o povo cearense que perde meio milhão de votos em uma chapa aqui na Assembleia e perde a sua representatividade em quatro deputados. Então, é lamentável que o tribunal tenha decidido por caçar esses deputados e a chapa inteira, porque os suplentes também teriam a oportunidade de assumir em dado momento e também teriam o seu registro caçado. Deputado, infelizmente são os dirigentes partidários que fazem a chapa, porque na verdade a legislação manda que a chapa seja feita em uma convenção partidária, uma convenção em que isso se supõe estejam presentes, sobretudo os candidatos que são os mais interessados. Aí, no meu entender, me parece que há uma certa omissão dos próprios candidatos em querer saber que chapa vai ser apresentada e se aquela chapa realmente está de acordo com a legislação. Se o senhor me permite, acho que o presidente do partido não foi punido porque a legislação eleitoral não estabelece punição para o dirigente partidário, estabelece para o partido. Lamentavelmente, eu acho que a lei tem esse equívoco, que quando fala em punir o partido, acaba punindo os eleitores do partido e os filiados ao partido que obtiveram sucesso eleitoral. Porque se fosse para punir o partido, poderia suspender a distribuição dos recursos do fundo partidário, tornar inelegível o dirigente partidário por um determinado momento, para qualquer cargo eletivo, expurgá-lo da vida partidária administrativa. Então, acho que há um equívoco da lei. Mas também acho que há uma falha dos próprios candidatos em se omitirem na discussão da chapa. O senhor não vê assim? Na verdade, a gente que já passou por uma campanha, o senhor passou e sabe muito bem disso, que é uma correria. Que é, além de você participar de vários eventos, percorre o Estado inteiro e muitas das vezes, na grande maioria, a gente não tem o tempo de estar participando da montagem da chapa, de estar participando daquela conversa individual que os candidatos que buscam disputar o pleito, procuram ter quando procuram um partido que venha aceitar o seu nome na disputa. O PL é um partido grande, foi o partido do presidente Bolsonaro. Então, tinham muitos pré-candidatos que buscavam partido com a intenção de se filiar, de disputar algum tipo de cargo de deputado federal, de deputado estadual. Até de senador, a gente teve também filiados com essa intenção, colocaram o seu nome à disposição do partido. Então, cada candidato, se você pedir que cada candidato, cada pessoa que está lá na chapa acompanhe a montagem do partido, é algo que no papel é muito bonito, mas que na prática não funciona bem. Porque está todo mundo cuidando das suas pré-campanhas, está todo mundo percorrendo o Estado inteiro em busca de seus possíveis apoiadores, em busca daquelas pessoas que têm simpatia com o seu trabalho. Então, realmente, quem faz isso, a gente delega em todos os pré-candidatos. Essa burocracia fica com a direção partidária, e não com os pré-candidatos. O que nós fazemos é, estamos à disposição do partido, queremos disputar determinado cargo e vamos à convenção para isso, que a gente só se torna candidato depois da convenção partidária. E todos os candidatos do PL, vale ressaltar, estiveram na convenção partidária, assinaram o registro de candidatura, até essas duas mulheres que ligaram para a Procuradoria Regional Eleitoral um mês e meio depois da eleição, coincidentemente, no mesmo momento, para dizer que não queriam ter sido candidatas. Deputado, todos os quatro candidatos, o senhor, o deputado Alcides, a deputada doutora Silvana, a deputada Marta Gonçalves, apresentaram recursos isoladamente. E o partido também teria apresentado o recurso isoladamente. Por que esse isolamento na apresentação dos recursos, se o objetivo é um só? Na verdade, num processo como esse, cada candidato é citado e cada candidato institui um advogado para acompanhar o processo. Assim como o partido, que também é citado, também é uma figura dentro do processo. Então, é natural que cada candidato, inclusive, acho que não só os eleitos fizeram isso, os quatro deputados, mas outros que foram candidatos, não obtiveram sucesso, estão na suplência, também devem ter entrado com algum tipo de embargo. E todos apresentam porque nós instituímos advogado. O pedido é o mesmo, porque ninguém acredita que houve fraude e ninguém quer ser cassado. Portanto, a gente está batalhando justamente pela legitimidade do voto que nos colocou aqui na Assembleia. Eu fui legitimado por 118 mil cearenses que me colocaram aqui como deputado mais votado. A deputada Marta, mulher, mais votada do Estado. A deputada Silvana, segunda mulher, mais votada do Estado. O deputado Alcides, que fez quase 80 mil votos. Então, são quatro parlamentares realmente legitimados pela vontade popular para estar aqui na Assembleia representando o povo cearense. Então, a gente entrou, porque institui um advogado, fomos citados individualmente. Dentro do processo, nós fomos considerados réus. Cada candidato, cada membro da chave é considerado um réu de processo. Portanto, é natural que nós possamos entrar com embargos, cada um dentro da sua individualidade. Mas, obviamente, pedindo e querendo o meu objetivo. Deputado, que manifestações o senhor e, por extensão, os seus colegas que estão nessa dificuldade, experimentando essa dificuldade, receberam das direções partidárias, local e nacional. Porque o partido, em se concretizando essa decisão, é uma perda irreparável para o partido. Sim, certeza. O partido está muito empenhado, não só prestando solidariedade e lamentando uma decisão como essa, que tira quatro deputados bem votados, eleitos. Repito, todos que estão aqui estão legitimados pelo voto. Então, é lamentável que um processo como esse, orquestrado por aqueles que querem nos perseguir, aqueles que nós fazemos oposição no Estado do Ceará. É importante dizer que esse processo começou com o pedido de uma candidata derrotada do pessoal que não ganhou no voto e quer tirar nossas cadeiras do tapetão, da Federação do Partido dos Trabalhadores do Estado do Ceará. Então, são aqueles que nós enfrentamos, aqueles que nós fazemos oposição, que querem puxar o tapete e tirar esses quatro deputados. Então, o partido, o PL e nós, dentro da nossa individualidade, lamentamos por completo a decisão do TRE. Mas, repito, a decisão apertada foi 4 a 3, vamos recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral, a Executiva Nacional do Partido, através do seu presidente nacional, do dirigente nacional do partido, se preocupa muito com essa violação da democracia que caça, cala meio milhão de cearenses, meio milhão de vozes que votaram nos candidatos do PL. Portanto, a gente vai batalhar e o partido está dando total assistência para isso, inclusive jurídica também, para que nós possamos, depois advogados que possam fazer a sustentação oral, petições aí realmente das melhores possíveis, para que nós possamos esclarecer aos juízes, aos desembargadores, àqueles que estão a nos julgar, que não houve nenhum tipo de irregularidade e a democracia e o voto precisam ser respeitados. Deputado, o senhor está aparecendo em rede nacional, numa programação do partido, incentivando a filiação dos jovens ao PL Jovem. Esse chamamento ao senhor para participar desse movimento e o senhor é um dos destaques, se não para que, para o senhor é o principal destaque, juntamente com a ex-primeira-dama do país. Esse chamamento se deu antes ou depois dessa decisão do TRR? Na verdade, se deu bem antes. Nós estamos há muito tempo já formulando, estruturando o que já é, foi lançado recentemente, o PLJ, que é a juventude do Partido Liberal. Vamos lançar, já lançamos o primeiro e vamos continuar com a série de programas, que é o Chega Aí, para que nós possamos interagir e convidar jovens de todo o país, não só aqueles, aquelas figurinhas carimbadas como eu, como o deputado Nicolas e outras figuras do partido, mas jovens que não necessariamente têm um alcance na rede social, mas que querem se engajar, têm o sonho que eu já tive com 13 anos de idade, de conseguir ter voz e adentrar na vida pública, conseguir lutar por aquilo que eu acredito e expressar esse sentimento de alguma forma. Então, o nosso objetivo é dar voz aos jovens de todo o Brasil, que venham a se engajar e se interessar, assim como eu. Eu fui vereador com 19 anos, fui o deputado mais votado do Estado com 21, e eu tenho certeza que a gente pode espalhar esse sentimento e levantar uma geração por todo esse país, não só pelo Estado do Ceará, que venha a se engajar, disputar eleições, enfim, lutar por aquilo que você acreditiu. O objetivo do Chega Aí, o objetivo do PLJ, é justamente dar voz, dar oportunidade para que o jovem venha a debater, discutir suas ideias e, com certeza, no futuro, a gente tenha um país melhor. Deputado, só voltando um pouco à decisão do Tribunal Regional Eleitoral. Emocionalmente, como é que a sua família recebeu isso? Olha, a família sofre mais do que a gente. A gente que está na política, digamos que o couro já está mais grosso, né? E a esposa, o pai, a mãe, a irmã, sempre sofre mais com esse tipo de notícia. Mas eu estou bem espiritualmente, estou muito tranquilo, até porque estou com uma consciência tranquila. E o seu pai, que é um incentivador da sua carreira política? Digamos que a minha tranquilidade tranquilize ele. Por quê? Porque eu não fiz nada. Tenho uma consciência tranquila. Tenho as mãos limpas, tenho a consciência de quem chegou a esta casa apoiado por milhares de pessoas do Estado do Ceará, pessoas que acompanham o nosso trabalho, que admiram a nossa trajetória, a nossa luta política. Então, eu estou muito tranquilo. Estou bem espiritualmente, bem comigo mesmo, bem com a minha família. Não fiz nada de errado. Estou aqui legitimado pelo voto. O processo não nos deixa inelegível. Então, eu tenho certeza que se uma injustiça vier a prosperar, e um julgamento injusto vier a caçar os nossos mandatos, nós seremos julgados pelo voto, nós seremos julgados pelo povo, numa próxima oportunidade que nós tenhamos a ter, de colocá-lo na minha exposição da sociedade. Até porque eu faço política desde os 13 anos de idade. E não tinha mandato, e já lutava por aquilo que eu acredito. E acredito nas mesmas ideias, tenho convicção dos princípios de valores que carregam, que são os mesmos até hoje. Então, se em determinado momento a gente vier a ficar sem mandato, não vou desistir, porque parar nunca foi a opção. E a gente vai continuar defendendo esse conjunto de ideias que nós estamos aqui na Assembleia Legislativa representando. E, em uma oportunidade, o povo também vai nos julgar se nós devemos ou não continuar em um cargo público, em um cargo eletivo, representando a sociedade. Deputado, tudo bem a ideia do PL Jovem, PLJ, né? Por que que eu me tiro o restante que está só o PLJ? Porque J de Juventude e J de Jair Bolsonaro. É um nome bacana aí que representa muito bem o que o partido é, a liderança do presidente Bolsonaro, inclusive dentro da logo aí que foi apresentada, né? O PL e o J é verde e amarelo. Para representar essa mudança que o Brasil viveu, esse caminho de prosperidade que nós percorremos, eu tenho certeza que a gente vai voltar a esses trilhos de progresso, de continuidade daquilo que é bom, daquilo que dá resultado, daquilo que funciona, daquilo que gera emprego, daquilo que coloca o Brasil em outro patamar de nível mundial. Deputado, na verdade, o senhor é um dos mais jovens, mas existem outros jovens no PL e do Ceará. Como, por exemplo, o deputado André Fernandes não é tão jovem quanto o senhor, mas também é jovem, né? Porque ele não está muito aquém da minha idade, né? Mas ainda é muito jovem. Por que que foi o senhor? Tem alguma coisa a ver, relacionado com a eleição do próximo ano? Olha, o PL e o J chega aí, não é um programa de um só episódio, né? Vão ser muitos episódios, vão ser uma série de programas, uma série de eventos em todo o país e com certeza todos os jovens do partido estarão engajados nesse projeto, como o deputado André Fernandes, o deputado Matheus Noronha, que tem menos de 30 anos também, é um jovem deputado, se não lembra ele tem 23, 22, né? Então é um jovem deputado, assim como o André e outros estádios do país, o PL é um partido que tem muitos parlamentares jovens, ou seja, que deu voz e que hoje as vozes do partido estão representando e sendo voz de outras pessoas e o que nós queremos fazer é justamente isso, porque os partidos mais alinhados à esquerda falam muito em juventude, mas não tem os exemplos. Os exemplos reais de jovens que tiveram espaço, que os partidos deram oportunidade e esses jovens hoje representam uma parcela da população. O deputado mais votado do país, o deputado Diclos, é um jovem que hoje representa o povo de Minas Gerais no Congresso Nacional. Foi vereador, se me engano, com 23, 24 anos. É um pouquinho a mais do que eu fui aqui em Fortaleza com 19. Então o pé de muitos jovens em todo o país. Um ou outro no primeiro programa está lá aparecendo, mas isso é rotativo. Nos próximos as figuras mudam e vem outros parlamentares do partido. Nos outros as figuras mudam novamente e vai chegar um momento que vai aparecer, talvez nenhum parlamentar do partido, mas jovens de todo o país que nós queremos dar voz, que nós queremos dar oportunidade para que estejam dentro do PLJ, nos lugares que nós estamos hoje apresentando esses programas, interagindo com o presidente Bolsonaro, com o primeiro eleitor Michel, que a intenção é justamente essa. Se for para que os parlamentares do partido, e eu me incluo nisso, para ficar só na gente, não vai a canto nenhum. Ou a gente abriga mais pessoas em todo o Brasil, ou a gente faz um chamamento de jovens de todo o país, ou a gente engaja aquelas pessoas que hoje são invisíveis, mas que no futuro podem se transformar num Carmelo, num André, num Nicolas Ferreira. Ou a gente tem a voz para essas pessoas, ou então a gente não vai ter o futuro que a gente sonha, com a juventude politizada, com a juventude engajada. Então a maior missão do PLJ não é estampar o rosto de ar, de meio, de cedo, não é colocar lá o Carmelo e deixar o Carmelo ali aparecendo e dando visibilidade a ele. O objetivo do PLJ é usar o nosso exemplo para dar visibilidade a outros. É usar o nosso exemplo de um jovem de 13 anos de idade, que pegou o telefone, gravou um vídeo e foi para a internet, que foi o meu caso, e chamar outros jovens de 13, 14, 15, que venham a se expor, que venham a defender aquilo que acreditam, para que possamos juntos no PLJ somar esses esforços e unir com a juventude uma legião de jovens pelo Brasil, que sonha com um país diferente. Deputado, o senhor falou no PLJ, J de juventude, J de Jair Bolsonaro. Hoje o PL tem consciência de que o Jair Bolsonaro não é mais aquele Jair Bolsonaro que chegou à presidência da República, limpo e agora está, eu não diria sujo, mas desgastado? Olha, todo mundo que ocupa um cargo político sofre um certo desgaste. É natural. Ninguém agrada todo mundo. Você tem aquela parcela que acha que você poderia ter feito diferente. Mas, realmente, o presidente Bolsonaro não é o mesmo que chegou à presidência da República, mas porque ele melhorou muito. O presidente Bolsonaro, em quatro anos de mandato, pode ter certeza disso, que ele amadureceu bastante. A maior missão e o maior legado dele foi ter montado uma grande equipe. Então, ele conseguiu no governo liderar uma grande equipe de técnicos, como o ministro Paulo Guedes, o ministro Tarcísio. E o grande legado que ele deixa para o Brasil é esse. Foi de levantar lideranças em todo o país. Eu fui uma liderança que tive a oportunidade de contribuir com o governo do presidente Bolsonaro, do Conselho Nacional de Juventude. E, quatro anos depois de ter chegado à presidência, com tudo que ele viveu, com todas as perseguições que ele enfrentou, eu tenho certeza que ele está um homem ainda mais maduro e preparado para voltar a servir o Brasil muito em breve. E eu tenho certeza que essa oportunidade vai chegar e o presidente Bolsonaro retornará ao Brasil, aos caminhos do progresso, aos caminhos do resultado. Então, o governo dele foi um governo de resultado. foi um governo de resultado na economia, foi um governo de resultado na infraestrutura, entregando obras, acabando com passivos de obras inacabadas, de obras paradas que nós tínhamos no Brasil e no Ceará. O passivo de obras paradas que nós tínhamos no estado de Ceará foi zerado pelo governo do presidente Bolsonaro através da liderança do ministro Tarcísio. Então, foi um governo de técnicos, um governo que deu resultado. E eu tenho certeza que depois de quatro anos, depois de tudo que ele enfrentou, depois de tudo que ele viu, porque a pessoa que chega na presidência da república, vive experiências que nunca tinha vivido antes. Chegar na presidência da república é um grande desafio. E o presidente Bolsonaro passou por esse momento e eu tenho certeza que ele está ainda melhor do que estava em 2018 quando foi ele de presidente. deputado, o senhor não acredita de nada do que se fala hoje aqui, das tentativas dele de dar um golpe na democracia, de agir ditatorialmente, de querer, em vez de promover o Congresso, promover as forças armadas que não são um poder, o Congresso é um poder, essa toda história aí de essas joias que apareceram aí. O senhor acha que isso não desgastou? Olha, tudo isso aí já está sendo muito bem esclarecido pela própria Polícia Federal, o depoimento do presidente da primeira-dama, Michele. Então, eu fico muito tranquilo quanto a isso. Tenho certeza que o presidente vai conseguir esclarecer absolutamente tudo porque é homem de reputação ele vai. E, quanto às forças armadas, ele é capitão do exército. Então, o presidente Bolsonaro, ele tem um respeito muito grande pelas forças armadas e não esconde a admiração que ele tem pelo exército brasileiro. E eu também tenho, enquanto cidadão... O histórico dele nas forças armadas não foram de respeito às forças armadas. Enquanto cidadão, eu tenho também um enorme respeito pelas forças armadas do Brasil e acho que um país que tem um exército forte é um país forte. Você vê os Estados Unidos, você vê Israel. São países que têm um exército forte. Portanto, tem o respeito de outros países do mundo, que respeitam a força daquele país para se proteger e para proteger os seus. Então, tenho muito respeito pelo exército, o presidente Bolsonaro também, mas vale dizer que ele é um grande democrata. O presidente Bolsonaro é um democrata. Respeitou o Congresso Nacional, respeitou o Supremo Tribunal Federal, mesmo discordante de muitas das decisões daquele tribunal. Portanto, o presidente do governo democrata, que escutou o povo brasileiro, que soube ouvir em todos os momentos, que nunca foi desumilde, deselegante com o cidadão, mesmo pelas críticas proferidas a ele. Eram das mais injustas possíveis. O presidente que respeitou a imprensa. Você tem uma ideia do Palácio da Alvorada? Hoje não existe mais isso no governo Lula. Mas tinha o cercadinho, que foi usado de uma forma tão pejorativa para aqueles que queriam atacar o presidente. Mas era uma forma que ele tinha de ouvir, de dar oportunidade, para que os jornalistas ficassem ali e perguntassem a ele. Tanto de manhã, quando ele saía do Palácio da Alvorada, do Palácio do Planalto, quanto à noite, quando ele retornava do Planalto para a Alvorada. Ele descia do carro, atendia a todos, respondia perguntas das mais diversas e sem combinar algum tipo de questionamento. Hoje o que a gente tem é um governo que não tem mais essa atenção com os jornalistas do país. Inclusive, permite e se cala quando, com segurança, o ex-presidente da Venezuela, o ditador Nicolás Maduro, agride uma jornalista em solo brasileiro, em pleno Itamaraty, em um evento oficial do governo brasileiro. Então, foi um presidente que, infelizmente, sofreu muitas injustiças, mas que em nenhum momento deixou de respeitar, de ouvir, de dar atenção. Obviamente, ninguém tem sangue de barata. Algumas injustiças fazem você proferir algum tipo de comentário que depois você volta atrás. É natural. Isso ocorreu na campanha. O presidente pediu desculpa por alguma afirmação que ele tenha feito ao longo de quatro anos de mandato que as pessoas não tenham interpretado da melhor forma. E ele fez isso como um gesto de muita humildade em respeito ao povo brasileiro e ao país. Mas eu tenho certeza que ele aprendeu muito em quatro anos, amadureceu muito em quatro anos. E está muito melhor do que ele estava quando começou a seguir o Brasil em 2019. Então, está muito mais do que preparado para retornar a seguir o Brasil. Deputado, com todo respeito às suas posições, mas eu discordo dessa relação com relação a jornalistas. E se nós formos falar com as colegas jornalistas, uma está aqui, elas não concordam, como o senhor disse, na relação do ex-presidente Bolsonaro com a imprensa. As mulheres jornalistas do Brasil têm muito a reclamar do Bolsonaro ex-presidente. E os homens jornalistas também têm muito a reclamar. Com relação ao exército forte, é verdade que o americano tem um exército muito forte. Mas mais forte do que o exército é o Congresso Nacional americano. Infelizmente, o Congresso Nacional brasileiro não é tão forte, mas por omissão. E não por algum tipo de desalinhamento com outros poderes. Os poderes, eles são autônomos, são independentes. E, infelizmente, o Congresso Nacional brasileiro, ele se omite em muitos assuntos que enfraquecem. Isso aí eu lamento. Deputado, voltando aqui à política local, esse revés que o senhor e os três outros colegas do senhor, o deputado Alcides Fernandes, a deputada doutora Silvana, a deputada Marta Gonçalves, que já sofreram com a cassação dos seus mandatos por conta de uma falha ou omissão ou um erro mesmo qualquer da direção do partido. Isso não deixa os senhores, o senhor e os seus colegas preocupados com o futuro do partido já amanhã na eleição de 2024? Olha, o partido PL, principalmente do estado do Ceará, é um partido forte, é um partido robusto, de muitas lideranças, de todo partido grande. Tem discussões internas quanto aos próximos passos, às próximas decisões partidárias. É natural que o PL venha a ter esses debates, essas discussões e nós estaremos, está muito longe para falar de 2024, de 2026, mas com certeza o partido apresentará opções em todo o estado do Ceará, sobretudo na capital, Fortaleza, que venham a corresponder à necessidade do povo de Fortaleza, do povo de outras cidades do estado, de uma mudança profunda, de uma mudança verdadeira, que venha a priorizar e colocar as pessoas realmente em primeiro lugar dentro da administração pública. Deputado, eu não me referi propriamente a essa situação de o partido ter candidatos. É que foi a direção do partido que gerou essa situação. Um equívoco oral da decisão da Justiça Eleitoral, mas foi a partir dessa decisão do partido de apresentar essa chapa que resultou disso. A minha indagação é essa. Esse imbróglio todo criado não preocupa ao senhor, aos demais deputados e à comunidade partidária, enfim, com relação a 2024? Não preocupa porque não houve fraude. Isso eu sou convicto de que não houve fraude. O partido apresentou uma chapa, inclusive mulheres de outros partidos, inclusive um deles que se beneficia com a nossa cassação, que ganhou uma vaga na sua legislativa, tiveram mulheres com menos votos do que a mulher menos votada do PL. Portanto, tirar pouco voto não é uma responsabilidade do partido ou do deputado Carvalho Neto. É de quem não conseguiu a confiança das pessoas quando solicitou o voto de confiança. Portanto, alguém que tira 100, que tira 80, que tira 50, que tira 30 votos, não obteve mais porque em uma campanha, ou não teve tempo, por algum motivo pessoal, não conseguiu obter a confiança de mais pessoas. Portanto, não é culpa do partido, não é culpa dos deputados que uma determinada candidata ou candidato tirou a votação abaixo do esperado. Inclusive, o partido sempre valoriza e estimula que as pessoas vão disputar a eleição, que peçam os votos, que se engajem no processo, que vão a feiras, a mercados, a sinais, para que se engajem realmente e venham a tirar uma boa votação. Porque o partido quer isso, que é lideranças que tirem boas votações, que consigam chegar a representar o partido, o povo cearense, o povo fortalecense, numa casa legislativa. Então, não preocupa porque não houve fraude. A própria decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará, quando isenta de responsabilidade o dirigente partidário, é a maior prova de que não houve nenhum tipo de irregularidade, portanto, não houve fraude, portanto, não há motivo para caçar eu e mais três deputados em uma chapa inteira de meio milhão de votos. O que me parece é que o único objetivo que aqueles que querem nos caçar, que querem nos prejudicar, no caso, aqueles partidos que pediram a nossa cabeça no Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará, o único objetivo é simplesmente tirar quatro deputados, quatro deputados de oposição, as duas mulheres mais votadas do Estado, o deputado mais votado do Estado, para colocar quatro homens e quatro deputados, aliás, ao governo do PT do Estado do Ceará. Deputado, a eleição do próximo ano é uma eleição municipal, é uma eleição que é comandada pelo Diretório Municipal em cada, óbvio, município do Estado, nos 184 municípios cearenses. O que é, como é o Diretório Municipal ou a Comissão Provisória Municipal do PL em Fortaleza? Olha, está sendo discutido com a Executiva Nacional do Partido e, muito em breve, haverá definições quanto a isso. Existe um Executivo Estadual, existem comissões provisórias no interior do Estado, Fortaleza é uma comissão provisória, portanto, quem compete mudança, tanto na presidência quanto em outras posições do partido, é a Direção Nacional. E, com certeza, um debate que será feito com todas as lideranças, com as bancadas federais, estadual e municipal, levará a algum tipo de definição. Definição de quem será o responsável pela montagem da chapa, por levar o partido nas discussões internas para 2024, inclusive com outros nomes de oposição, que nós temos que ter um certo alinhamento a nível de debate mesmo, de discussão, até porque o nosso inimigo em comum não é aqueles que estão ao nosso lado fazendo oposição à Prefeitura e ao governo do Estado. Portanto, as forças de oposição, elas devem dialogar, elas devem se reunir e nós, com certeza, faremos isso com as outras forças e debateremos dentro do partido a melhor opção dentro do PL, porque o PL vai ter a melhor opção para Fortaleza e nós vamos discutir internamente dentro do partido a opção que melhor represente os anseios do povo de Fortaleza, uma disputa municipal. Deputado, embora o senhor tenha dito logo no início da nossa entrevista que está muito cedo para se falar em eleição municipal, realmente nós estamos há um ano e alguns meses da eleição, mas uma eleição majoritária se trabalha quando termina a disputa, já se começa a trabalhar a próxima eleição. E quando eu pergunto como a situação da direção do partido, é porque todo o comando da eleição municipal é feita no espaço municipal. Se a estadual foi feita sob o comando de Asilom Gonçalves, o presidente da Comissão Provisória Estadual, a municipal vai ser feita pelo presidente da Comissão Municipal. Já há indicações de nomes para essa comissão? Olha, há um debate interno quanto a isso e em breve nós teremos definições. Não posso adiantar muito quanto a isso, mas há essa discussão interna e o que eu posso garantir é que todos aqueles que estão interessados no debate municipal estarão dentro dessa executiva que o partido irá definir nos próximos dias. E quando o partido definir essa comissão provisória municipal, haverá o compromisso dele de tratar diretamente com ela sobre a eleição municipal ou tratar com a estadual para a estadual tratar com a municipal. Por que a minha indagação? Por que a minha indagação? Porque a direção estadual é mais propensa a fazer aliança do que propriamente ter candidaturas próprias. Na verdade, a executiva nacional e estadual do partido estão aliadas com o objetivo de lançar um candidato próprio no município de Fortaleza. Isso tanto o presidente nacional quanto o presidente estadual já disseram isso publicamente. Então, não existe nenhum tipo de rivalidade dentro do partido e eu posso garantir que existe uma união sobre lançar um candidato próprio do PL em Fortaleza para que nós possamos apresentar uma opção viável, uma opção que venha a representar, repito, os anseios do povo de Fortaleza que coloque a população em primeiro lugar. Hoje, além do nome do senhor, tem mais um ou dois outros nomes que tenham perspectiva ou já sinalizaram que gostariam de ser candidato? Olha, o PL tem muitos nomes que se colocam à disposição, muitos nomes que foram bem votados na capital, que têm uma representatividade robusta dentro da sociedade. eu não gostaria de citar nomes para não ser injusto com outras pessoas do partido que também se colocam à disposição. Mas o que eu posso garantir é que o PL tem muitos nomes e esses nomes todos estarão sentados à mesa para que nós possamos discutir. Nome A, nome B, nome C, os prós e os contras de cada um, para que nós possamos avaliar e definir o melhor nome e a melhor opção para Fortaleza que eu tenho certeza que será definida. Deputado, neste momento, nós já temos informações concretas de que partidos já tratam de alianças, porque é evidente que em uma eleição majoritária uma das coisas muito importantes é o tempo de televisão, sobretudo na capital. O PL tem um bom tempo isoladamente, ele tem uma grande bancada federal e isso já lhe garante um bom tempo. Ele é o maior partido do Brasil, em termos de tempo de televisão, o maior tempo de televisão. Muito bem, exatamente, porque tem a maior bancada na Câmara dos Deputados. O tempo de televisão é exatamente estipulado por conta do tamanho da bancada de deputado federal. Nada de senador nem estadual. É a bancada federal eleita no pleito anterior. Então, óbvio, os deputados federais que foram eleitos em 2022 é que fazem o somatório para o tempo. Então, o partido tem um bom tempo realmente, tem o maior tempo de todos os outros partidos. E vai ser muito importante para a gente discutir em Fortaleza e apresentar o nome que vem a discutir em Fortaleza. Pois a minha indagação é exatamente essa. Mas, hoje, os outros partidos já estão tratando de alianças. Trata de alianças o PT, que quer ter um candidato. Trata de alianças o PDT, que quer ter um candidato. Sobretudo, esses dois. O PL vai aguardar a primeira comissão provisória. Óbvio, porque essas tratativas são feitas entre direções partidárias. Isso não atrasa essa... Olha, cada partido tem legitimidade para discutir um nome que venha a representar ou na disputa. Tanto os partidos da base do governo, quanto os partidos da oposição. Está muito cedo para definir qual será, de fato, o rumo dos outros partidos. Eu acho que, enquanto filiado ao PL, nós temos que nos preocupar e nos dedicar ao debate interno dos nossos adversários, aqueles que estão no mesmo campo de oposição e vão discutir ou uma aliança ou o lançamento de algum tipo de nome. depende deles, não da minha figura, não do meu partido. Tanto que nós vamos fazer discutir internamente para que o PL tenha o melhor nome, independente dos demais, independente de quem venha a escutar. O que eu posso garantir é que o PL vai ter o melhor nome para representar a fortaleza do Paço Municipal. A gente vai batalhar por isso, numa eleição, para que nós possamos chegar no Paço Municipal e representar esse conjunto de ideias que o PL defende, que nós defendemos, de saúde digna para as pessoas, programas de pavimentação asfáltica que funcionem de verdade, escola com dignidade. Hoje nós temos escolas no município bem deterioradas, com a estrutura da escola bem deteriorada, o risco, inclusive, aos alunos e professores e profissionais, de uma maneira geral, que trabalham lá. Principalmente na saúde, problemas que se agravam a cada dia, postos de saúde sem insumos, mozaguinhas fechadas, frotinhas com uma condição precária de atendimento. Enfim, um problema muito grave que Fortaleza vive e nós precisamos, com muita responsabilidade, discutir a cidade, discutir os problemas reais de Fortaleza para que nós possamos corresponder a este anseio com mudança que a cidade, com certeza, pede e clama para uma próxima eleição. Eu sou para que o senhor e seus colegas obtém um sucesso nos recursos interpostos. Mas eu acredito mais na aprovação da PEC da anistia. É só para argumentar, só para efeito de argumentação, porque se eu acredito, torço e acredito no sucesso de vocês, é evidente que essa indagação é só para efeito de argumentação. No caso de insucesso, o senhor já seria um candidato em 2024? Olha, a gente vai discutir no partido. Eu estou à disposição do partido, fico elegível. Mas eu não estou falando que é uma majoritária, não. Estou falando que é uma eleição geral. Tem que discutir internamente. Está muito cedo. O que eu considero é que nós vamos continuar no mandato, que nós vamos conseguir vencer essa batalha, representar o povo cearense, como nós temos feito aqui no Parlamento Estadual. Se alguma coisa que esteja fora do programado venha a acontecer, vamos discutir internamente, vamos avaliar junto à nossa equipe qual a melhor decisão, qual o melhor caminho a percorrer. Mas, com certeza, não vamos parar e vamos estar sempre à disposição da sociedade enquanto figura pública, enquanto homem público, independente de cargo ou eletivo. Eu faço aí a última indagação, quase que repetindo a inicial. O senhor... se sente ameaçado de sair daqui da Assembleia? Olha, na verdade, não. Porque eu acredito realmente que nós estamos sendo vítimas de injustiça. E a injustiça pode vir a prosperar, mas enquanto houver maneiras que nós podemos ter de prestar recursos, de apresentar embargo, de ir ao Tribunal Superior Eleitoral, quem sabe, mais à frente, se a decisão for negativa, até a Suprema Corte do país. Então, enquanto houver maneiras que nós podemos exercer de recursos, eu tenho certeza que nós vamos conseguir aí estar batalhando no mandato, lutando pela legitimidade do voto, das pessoas que nos colocaram aqui. Então, eu estou muito tranquilo. A ameaça, ela existe, porque tem muita gente incomodada com o nosso trabalho, com as nossas fiscalizações, muitos partidos aí que estão, enfim, se empenhando para que nós percamos essa representatividade na Casa Legislativa do Estado do Ceará. Mas nós vamos desistir, nós vamos baixar a cabeça e pode ter certeza que o nosso trabalho está só começando, que a gente vai, independente de mandato, continuar nossa luta, nossa caminhada política, mas nós vamos batalhar para que meio milhão de cearenses continuem tendo suas vozes representadas na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Então, eu peço, inclusive, o apoio de cada um de vocês nessa caminhada, que não vai ser fácil, vai ser muito árduo, eu peço a oração de todos para que nós possamos vencer e quando chegar aí na batalha final, nós possamos obter êxito e continuar representando cada um de vocês aqui na Assembleia. Deputado, muito obrigado e sucesso na sua empreitada. Obrigado, professor Edson Silva, um grande abraço e conte sempre comigo para que nós possamos debater e discutir temas que são de extrema relevância para Fortaleza, para o Ceará e para o Brasil. Um grande abraço a todos.